Olá, Digital Warriors! Hoje em Bendeja em Açabe, mora que só também funciona o processo de avaliação na Digital Awards. Depois que não partilhe informações sobre o formulário, não repara, mas algumas categorias recebem a mesma candidatura várias vezes. E que é bem assim. Basta um B espanhol, a candidatura fica registrada. E como nos põe no meio a terceiros, depois que o período de candidatura termina, todos os candidatos também recebem um termo de aceitação. E da Flama está aceita ser candidato na Digital Awards. E é a partir de lá que também começa o processo de avaliação e seleção. Avaliação e seleção também ser misto. Isto é, entre nós, público e jurados. Se imagina o SAB, o período de candidatura também é até 10 de setembro. De 10 de setembro a 10 de outubro, jurados também fazem uma primeira avaliação, onde esta seleciona 5 finalistas, 5 semifinalistas, para cada categoria. De 10 de outubro a 10 de novembro, é um nosso público que também define quem é que são 3 semifinalistas para cada categoria. De lá, júri está tornando a toma. E de 10 a 30 de novembro, esta escolhe quem é vencedor. Exceto naqueles 3 categorias, onde aqui é o nosso público que define quem é que ganha. Acho que já não se sabe que há aqui as 3 categorias, ou não? Não se deixe ali no comentário. Gala, que acontece dia 14 de dezembro. Digital Awards Cabo Verde. Inovar, celebrar e inspirar. Ager Kevin Sauber. Quaal É possível! Oi! Lice do such! Oi! Basta bicicletas! Boa! Weona. Oó! Tarib color. ucci ce que nós temosulas. E aí E aí E aí Gala!